Atenção, evite aglomerações. Já no final da tarde da sexta-feira, o carro do som alentava as pessoas nas ruas para que permanecessem em casa. Permaneça em casa, contribua para a sua saúde, de seus familiares e de toda a população. À noite, o reflexo do recolhimento. Nossas equipes percorreram várias ruas de Pato Branco e perceberam uma cidade deserta. Lugares onde as ruas tradicionalmente estavam lotadas em uma sexta-feira estavam assim. No centro, os bares e lanchonetes, geralmente abertos e movimentados, amargam prejuízos sem ninguém. Mas entendem a necessidade de seguirem as ordens estabelecidas e permanecerem fechados. Luiz Paulo viu o faturamento do seu estabelecimento com capacidade para 200 pessoas despencar, já que por conta da pandemia está fechado. Nós temos que fechar as portas, claro, colaborando com o decreto. A gente sabe que é por motivo de força maior, mas o baque que a gente sente é muito grande. Eu acredito que para a recuperação vai um grande período. Nós já estamos se programando. Graças a Deus, nós ainda estávamos preparados já para alguma coisa. E nós estamos aí procurando agora se organizar nas finanças. Se organizar nas finanças, até porque também nós temos aí vários colaboradores, várias famílias que dependem também desse trabalho, que dependem dessa empresa, desse emprego aí. Nesse outro local se percebeu um aumento nas entregas. Confinadas em casa, as pessoas usam o telefone ou aplicativos para pedir as refeições. O movimento aqui sempre é bom, né? O problema é que o delivery é complicado. Muitos dias pode sair muito pedido e muitos dias pode ser que não saia nada. Mas por hoje, ser uma sexta-feira por pedido, até que não deu aquele impacto que eu esperava. Até que saiu bastante pedido hoje. A casa cheia sempre é melhor, né? Dá bastante diferença. Se o delivery é bom, mas a casa cheia, o valor agregado é bem melhor, né? O álcool gel é item indispensável após cada atendimento. Alguns empresários trabalham com o revezamento de escalas e, por enquanto, não se cogita demissões.